Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios, e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma opção de relógio Skimei, dessa vez eu apresento o Skimei modelo 1283, que é esse modelinho aqui, dá para vocês verem aqui, 1283 é o modelo, então vamos falar um pouquinho, conhecer um pouquinho desse modelo da Skimei, e desde já eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link, geralmente eu procuro a loja com o melhor preço, loja confiável, sempre eu deixo o link de lojas mais confiáveis com o melhor preço para vocês, geralmente esse relógio varia na faixa de R$50 a R$60, pode ser que eu encontre um pouquinho mais que isso, ou um pouquinho acima desse valor, mas geralmente vai ficar o melhor link para vocês, beleza? Quem tiver interesse o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos aqui conhecer um pouquinho do relógio, então primeiramente ele é um modelo Anadigi, tem hora digital, hora analógica, você vê que ele se parece um pouco com outros modelos da própria Skimei mesmo, só muda mais o design da caixa do relógio, a luz dele, vamos desligar aqui a lanterna para dar uma olhadinha, a luz dele é mais ali nos números mesmo, como está muito claro agora, você não consegue ver muito bem aqui, mas ali de noite ele vai, é os números, infelizmente aqui o celular agora está de dia, tem essa luz bem forte, mas quando é só no número assim, e o display é positivo, claro, a gente não consegue ver muito bem, dá para ver ali no número ali, mas a luz acaba interferindo um pouco, né? As funções dele, aqui tem o alarme, aqui no alarme você pode ativar, deixa eu só mostrar aqui, você pode ativar o alarme, né? Ou o SIG, né? O SIG lá de, aqui também aqui é o SIG, ó, o SIG que é aquele BIP de hora em hora, né? Ali tem aquele moto soneca também, todas as funções pode estar ativando aqui no alarme, tá? Além do alarme tem aqui o cronômetro, dá para ver com os segundos aqui em cima, não, melhor, é, aqui em cima cada vez que, aquilo é como se fosse os milésimos de segundos, né? Os segundos está aqui, ó. Então, cronômetro, aqui tem um outro fuso horário, ó, o DT, outro fuso horário, aqui tem a famosa contagem regressiva, ó, que muitos modelos SKIMEI tem, e esse modelo tem a contagem regressiva, e aqui a gente voltou para a hora, no visor principal da hora, ele tem o dia da semana, o mês, o dia do mês, e a hora completa aqui embaixo, tá? É um relógio aí médio para grande, o tamanho dele é basicamente igual o SKIMEI 155, por exemplo, olha só para vocês verem, é igual, né? Não muda praticamente nada de tamanho para o SKIMEI 155, tá? É um relógio, aí vamos dizer assim, médio para grande, então se você tem impulso pequeno, já não serve ele, eu trouxe no vídeo anterior um outro modelo parecido com o SKIMEI 155, bem semelhante mesmo, que é, tem a caixa menor, né? E aí pode servir mais para quem tem impulso mais fino, impulso pequeno e quer um relógio pequeno, aqui tem a coroa mexendo na hora do ponteiro, os quatro botões aqui, né? Para você mexer nas configurações e na luz, basicamente seria isso, tá pessoal? Ó, pulseira dele, é praticamente igual a pulseira do 155 também, aqui tem mais algumas informações, a bateria é a CR2025 e a do ponteiro é aquela G4, né? A CR626, é 5 ATM, tá? SKIMEI 1283, então mais uma opção aí de relógio para vocês da SKIMEI aí, eu não tinha vídeo desse no canal ainda, o primeiro vídeo que eu trago dele para vocês, fica a dica aí, beleza? Então, quem tiver interesse mais uma vez, vou deixar o link dele aqui embaixo, mais uma opçãozinha aí, pessoalmente quem curte o display positivo que a gente fala, né? O visorzinho claro, fica mais uma opção para vocês, lá você encontra outras cores também, né? Vou ver se eu acho uma loja com mais cores de variedade. Um grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo, valeu!